Fala, pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Continuam aqui várias mensagens pipocando sobre dengue e a volta à rotina de exercícios, né? Olha que interessante, a Priscila, ela tinha mandado mensagem outro dia, a gente se fala lá no meu canal, no Corpo, Cabeça, Coração, e ela falou, olha, eu tô me sentindo, tive dengue, não tive nada muito grave, voltei pra academia, demorei ali uns dois, três treinos pra conseguir voltar ao meu peso normal ali, de carregar peso, e aí tô bem, tô me sentindo super bem. E agora ela falou que ela teve uma pneumonia, pegou uma pneumonia na semana passada, então foi logo depois de ter ali, teoricamente, se curado da dengue, e ela falou que tá fazendo tratamento com antibiótico e tal, doida pra voltar a treinar, né, Priscila, tenha calma aí. E aí eu tô lembrando que o Davi, todo mundo aqui nesse contexto da dengue, né, de ter que ficar parado um pouco, gente, o corpo vai avisando, né, então até acho que eu falei pro próprio Davi, muitas vezes você vai achar que tá tudo bem, né, não teve nada, não teve os sintomas, não teve nada muito grave, passou ali pela dengue de forma bonitinha, bacaninha, na medida do possível, né, claro, foi medicado, foi ao médico, tratou de tudo isso, mas não teve sintomas muito pesados. E aí você até falava, né, Davi, ah, eu vou voltar, posso voltar, não tô sentindo nada. E o que os médicos explicam é justamente no final, quando tá chegando ali ao fim, né, desse processo todo com a dengue, as plaquetas acabam baixando muito, o sistema imunológico está debilitado, e aí que podem aparecer outras coisas. Então, no caso aqui da Priscila, a Priscila estava se sentindo melhor, ela voltou pra academia, ela voltou a treinar, e foi ali, pelo que eu entendi, né, Priscila, medindo ali, e fazendo o treino que fazia antes, rapidamente voltou a pegar o peso que pegava, e provavelmente ainda tava com energia lá meio baixa, e mais suscetível, né, a infecções e tal, não é que todo mundo que voltar vai ter alguma outra coisa, não é isso. Mas o corpo está mais debilitado, sem dúvida nenhuma, por isso os médicos, professores de educação física, enfermeiros, todo mundo falando pra voltar com muita parcimônia, com muita calma, de forma devagar, sem ficar sofrendo pelo que era, pelo que não era, o que tinha, o que não tinha, daqui a pouquinho você volta bonitinho aí os seus treinos, toma cuidado, se proteja aí, Priscila. E vocês todos que estão falando comigo aqui no canal, na rádio, tô sempre à disposição. Aquele sábado e domingo lindo, né, gente? Recheado de movimento, e a gente volta na segunda. Um beijo. Renata Veneri, conosco aqui na programação do Nova Manhã, sempre com ótimas dicas pra você. Seis em ponto agora.